Um foragido da justiça incluído no programa Procura-se, que é a lista dos mais procurados de Minas, foi preso na cidade de Capixaba de Nilópolis. A prisão foi realizada após trabalhos conjuntos entre o 10º 1º Batalhão de Polícia Militar em Manhoaçu, policiais do Rio e o Ministério Público de Minas Gerais. Contra ele havia mandado de prisão em aberto por crimes de homicídios e ameaças. A ação faz parte de um conjunto de operações orientadas pela atividade de inteligência, direcionadas ao combate qualificado dos crimes de homicídios, tráfico de drogas e também ataques. Seria ataques a agências, o Jairão, você sabe dizer? Dessa operação aí, que é o... É, imaginei que fossem agências bancárias, né? Esses correspondentes bancários. Está aí, né? Ah, pessoal, eu vou fugir para o lugar tal, que eu vou me safar. Não adianta não, filho. Não adianta não. É, está achando que hoje há um trabalho integrado, né? Das forças de segurança de todos os estados, inclusive, né? De todos os estados, inclusive.